Qual o capim plantar na minha fazenda? Hoje falando sobre ela, a braquiária híbrida, a BRS Piporã. Para quem não me conhece, sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista. E esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir sim com esse desenvolvimento, simplesmente curtindo o vídeo, simplesmente inscrevendo no nosso canal, se não é inscrito. Simplesmente compartilhando essa aula, essa informação com 10 amigos, 10 produtores, 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso você vai estar contribuindo e muito com o desenvolvimento da pecuária nacional. Com o crescimento desse canal eu serei muito grato. Qual o capim plantar na minha fazenda? BRS Piporã, uma braquiária híbrida, lançada pela Embrapa, gado de corte. Então a braquiária híbrida BRS Piporã é resultado do cruzamento entre a braquiária ruzizienses e a braquiária brisanta cultivar marandu, o braquiarão. Foi liberado pela Embrapa em 2017, após 13 anos de avaliações no campo. A BRS Piporã, ela entra no mercado para suprir o que? Uma demanda para uma cultivar de braquiária, de braquiarão, de boa produtividade, de manejo fácil e resistente à cigarrinha da cana, cigarrinha do gênero marra-narva. Então essa braquiária está entrando como opção forrageira resistente à cigarrinha da cana, que se tornou e vem se tornando das principais pragas de pastagem no Brasil. Então ela entra para preencher essa lacuna de uma braquiária resistente à cigarrinha da cana, coisa que a braquiária brisanta cultivar marandu não apresenta resistência à cigarrinha da cana. Então a cigarrinha da cana começa a atacar as pastagens, é uma cigarrinha da cana, mas começa a atacar as pastagens e as braquiárias disponíveis não apresentam resistência a essa cigarrinha, sendo susceptíveis a essa cigarrinha. Então a epiporã vem para suprir essa lacuna, uma braquiária resistente às cigarrinhas típicas de pastagens e também à cigarrinha da cana. Então ela, além de ser resistente às cigarrinhas típicas de pastagem, do gênero deóis e zúlia, ela também é resistente à cigarrinha da cana, a marra-narva. O braquiarão, a braquiária brisanta cultivar marandu, ela apresenta resistência às cigarrinhas típicas de pastagem, mas não apresenta resistência à cigarrinha da cana, a marra-narva. Além disso, a epiporã apresenta um bom valor nutricional, com uma boa quantidade de folhas, uma boa rebrota, uma boa relação folha-caule, tem mais folha do que caule, tem mais folha do que como. E é resistente à cigarrinha da cana, como já falei. O manejo dela é semelhante ao braquiarão, a braquiária cultivar marandu, formando um pasto prostrado, denso, com uma alta porcentagem de folhas, cobrindo bem o solo e competindo bem com plantas invasoras, não deixando a invasora sair. Então, ela tem um comportamento e um manejo muito semelhante ao braquiarão, com a vantagem de apresentar um valor nutricional melhor, ter mais folha, ter uma melhor relação folha-caule. Então, a epiporã apresentou um bom desempenho agronômico, com elevada produtividade, vigor de rebrota, uma alta qualidade, um bom valor nutricional de folha, adaptação a solo de cerrado e um bom comportamento frente a cigarrinhas de pastagem, cigarrinha da cana. Apresenta um alto teor de folhas, uma boa relação folha-como, um maior valor nutricional se comparado com a marandu, apresentando um maior ganho mediário, proporcionando aos animais um maior ganho mediário. O que faz o boi ganhar peso é consumir folha, e folha com alto valor nutricional, com alto teor de proteína, com alta digestibilidade, com alta energia. Então, a epiporã apresenta essa alta produção de folhas, essa melhor relação de folhas em relação aos comos. É resistente a cigarrinha de pastagens, apresenta um maior valor nutricional, e isso vai se refletir num ganho médio diário maior, num maior GMD. Assim como o braquearão, ela também não apresenta resistência a solos encharcados, não adianta plantar ela em solos mal drenados, não vai dar certo. Então, portanto, não é recomendada para áreas com problemas de drenagem, ou onde haja incidência da síndrome da morte do capim-marandu. Então, não é para plantar em solo mal drenado, ela quer solo bem drenado. Então, o principal diferencial da epiporã em relação às outras braqueárias brisanta, é que ela é um híbrido, com elevada resistência a cigarrinha de pastagem, e cigarrinha da cana, e um alto valor nutricional, uma maior proporção de folhas. E o grande diferencial, o grande lançamento, é que ela é resistente à cigarrinha marra-narva, que é a principal praga de pastagem, está se tornando a principal praga de pastagem nas pastagens brasileiras. Uma praga nova, a cigarrinha da cana começou a atacar as pastagens. Então, o diferencial dela é o maior ganho médio diário por animal, e essa resistência à cigarrinha. Então, o nome dela, braquiária, BRS epiporã, é um híbrido. Háptido de crescimento, uma tolceira de baixo porte, origem Embrapa, lançada pela Embrapa em 2017. Uma média resistência ao frio, uma baixa resistência a solos úmidos e solos mal drenados, uma boa resistência à seca, uma alta resistência à cigarrinha, uma média resistência a sombreamento, uma produção de matéria seca em torno de 10 a 15 toneladas de matéria seca por hectare ano, em torno de 15 a 18% de proteína bruta na matéria seca, uma boa palatabilidade. Em relação ao seu plantio, em condições ideais de plantio, utilizar em torno de 240 pontos de VEC por hectare, condições médias 320, condições adversas 420. Eu vou dar um exemplo aqui. A profundidade de plantio é 2 cm, profundidade, sementes pequenas. Tempo de formação de 80 a 100 dias, altura de entrada 25 a 30 cm, altura de saída em torno de 15 cm. Em relação à quantidade de semente, os pontos de VEC são esses aqui. Em condições ótimas de plantio, você vai utilizar 240 pontos de VEC. O que é esse ponto de VEC? É a quantidade de pontos de VEC que você vai utilizar para fazer o cálculo de quantos quilos de semente você vai colocar por hectare. Por exemplo, você vai pegar aqui, eu vou utilizar esse valor 320, que é um valor para condições médias. A grande maioria das pastagens no Brasil são formadas em condições médias. Ou seja, não é uma condição ideal. O que seria a condição ideal? É aquele pasto que está saindo de uma lavoura, onde você faz uma integração lavoura pecuária, você plantou uma lavoura de milho, plantou uma lavoura de soja, e depois que acabou essa lavoura, você vai formar um pasto. Isso seria condições ideais. Um solo bem preparado, bem nivelado, com a semente ideal, na época ideal, com solo úmido. Então, isso seria a condição ideal. Condição média seria aquele pasto que estava degradado, você fez um bom preparo de solo e vai plantar. E condição adversa é quando tudo está diverso. O clima, você vai plantar no pó, você não fez um bom preparo de solo, está plantando fora da época de plantio, ou está plantando por via aérea. Então, é tudo diverso. Eu vou utilizar aqui condições intermediárias, que não é nem ideal e nem adversa. Condições médias. 320 pontos de VC. Então, vai ser o quê? Eu vou pegar o valor cultural do lote de semente, do saco de semente. Vamos supor que a semente tem um valor cultural de 30%. Você comprou uma semente com VC, 30%. Eu vou plantar em condições médias. Então, eu vou pegar 320 e dividir por 30% de VC. 320 e dividir por 30%, eu vou usar 11 kg de semente por hectare. Então, é esse aqui que é o cálculo que a gente faz. Se eu fosse utilizar condições ideais, eu iria utilizar o VC 240. Os pontos 240. Se for condição adversa, eu vou usar 420. Quais são as principais vantagens da BRS Epiporã? Nós já falamos isso aqui. Vamos só reforçar. Resistência a cigarro de pastagem. Pouco talo e mais folha. Excelente rebrota e boa resposta à adubação. Desvantagem é que não tolera solos mal drenados, assim como a braquiária Marandu. Chegamos ao final de mais uma aula, onde eu falei sobre essa importante gramínea, que é a braquiária híbrida BRS Epiporã. Nós temos 3 braquiárias híbridas aí. Temos o Mulato 2, a Mavuno e a Epiporã. Então, são 3 opções aí de braquiárias resistentes à cigarrinha e que vão apresentar uma boa produção. Tá bom? Se esse conteúdo foi útil para você, se essa aula foi importante, interessante, trouxe uma informação que você não sabia, vai ajudar você a aumentar a sua produção, não esqueça de curtir o vídeo, de inscrever no nosso canal, de compartilhar essa informação. Seja grato, abençoe. Quem está te abençoando com a informação de qualidade. Compartilhe essa aula com 10 pessoas, 10 amigos, vai ajudar muito no crescimento do canal. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça, é importante se inscrever no nosso canal, porque isso vai alavancando o nosso canal. Quando você curte o vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe, você está ajudando a passar essa informação. Tudo que você planta, você colhe. Bom? Um abraço, que Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família, sua casa, seu lar, sua fazenda. Que você venha prosperar aqui na Terra, porque a prosperidade é natural. Ela é dom de Deus. Um abraço, até a próxima aula.